Depois da cidade de Goiás, a tocha segue para Inhumas e para a capital do estado. Vamos ver agora como está a expectativa para receber o símbolo olímpico em Goiânia. Cidade verde. Essa é a primeira impressão de quem chega a Goiânia, capital de Goiás. As praças arborizadas, bosques e parques fazem parte da paisagem urbana, que a sombra das árvores é o lugar escolhido por muitos goianos para praticar esportes. É o que acontece no Parque Vaca Brava, um dos pontos da cidade por onde a tocha olímpica vai passar. E a expectativa dos esportistas já é grande. Goiás, por ser um estado extremamente voltado à pecuária e agricultura, é um incentivo para as crianças conhecerem novos esportes e entrarem em contato com muitos esportes que às vezes elas não têm noção nem do que é no dia a dia delas. Festa é o que não vai faltar na passagem da tocha e com direito à fantasia. O personagem é conhecido na cidade. É que o dentista Lúcio participa há 18 anos da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, fantasiado. A roupa de 2015 vai ser repetida agora em Goiânia. Tocha Olímpica. É um sonho. Vai passar por Goiânia, pelos interiores de Goiás. Eu quero ver se eu acompanho um pouquinho mais além de Goiânia e outras cidades do interior também. E em Goiânia, o último ponto do trajeto da Tocha Olímpica é a Praça Cívica, onde estão programadas apresentações populares, além de uma feira de artesanato e gastronomia. E o roteiro da Tocha Olímpica em Goiânia ainda vai contar com muitas outras atividades culturais em diversos pontos. Nós ficamos de mostrar o que nós temos de melhor, inclusive mostrando o que existe nas nossas periferias, o que existe no centro, o que existe nos pontos de cultura, onde o governo federal nos premiou Goiânia com 28 pontos de cultura. Um dos pontos de cultura que vai se apresentar no trajeto da Tocha Olímpica é o Circular Retor. Aqui, crianças e adolescentes aprendem as mais diversas artes circenses, trapézio, perna de pau, rola-rola, percussão. O espaço também é conveniado ao programa Mais Educação do governo federal, que oferece atividades aos alunos da rede pública em tempo integral. Quando não estão na sala de aula, estão no circo. Essas parcerias têm surtido, têm trazido resultados excelentes na transformação e no desenvolvimento de crianças e adolescentes atendidas pelo projeto. Quando eu estou aqui, eu fico muito orgulhosa de saber que, enquanto eu estou aprendendo algumas coisas, meus amigos estão lá fora, eu posso ensinar para eles e trazê-los para cá. O projeto social do Circular Retor existe desde 1996. E muitas crianças que fizeram parte das oficinas, hoje integram o grupo profissional, que vai se apresentar na passagem da Tocha Olímpica aqui em Goiânia. Pessoal, quem vai lá assistir a apresentação?